Gravenberg aumentou polêmica no Bayern! O Bahia vai realizar uma reunião informal nesta sexta para apresentar ao Conselho Deliberativo o projeto de SAP do Grupo City. Nenhum trâmite de análise será iniciado neste momento e, inclusive, ainda não há uma data para o início do processo. É apenas para a apresentação das linhas gerais da proposta. Mas, ainda assim, é um primeiro passo que pode animar o torcedor. A Copa do Mundo no Catar deve ser a última Copa de Cristiano Ronaldo, mas não a última competição dele pela seleção portuguesa. O craque afirmou que ainda pretende disputar a Euro 2024, pois está motivado e com a ambição lá no alto. E com essa geração portuguesa, ele pode sonhar com resultados bem expressivos. E Gravenberg pôs mais fogo nas polêmicas de bastidores do Bayern de Munique. O holandês, que está com sua seleção para a data FIFA, disse que esperava ter mais minutos no Clube Bávaro, pois se sente em boa forma e desempenhando bem. Mas ele também disse que não se arrepende de ter escolhido o Bayern e que a oportunidade virá com o tempo. E Gravenberg pôs mais fogo nas polêmicas de bastidores do Bayern de Munique.